A gente volta a falar da área policial, é que a PM prendeu um homem que vendia drogas por delivery, lá em Bom Jesus do Norte. Quem conta essa história pra gente é o Acácio Rezende. Boa tarde, Wanderson. Um homem foi detido por tráfico de drogas na tarde da última segunda-feira em Bom Jesus do Norte. De acordo com informações da PM, os policiais estavam em patrulhamento pelo centro da cidade no momento que viram o suspeito, que possui envolvimento com vendas de drogas em um dos bairros ali do município. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou fugir pra rodoviária ali do município, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Com ele, um tablet pequeno de maconha e 12 pinos de cocaína foram encontrados. Questionado pelos entopecentes, o suspeito disse que as drogas tinham sido encomendadas por via aplicativo na internet, via aplicativo de mensagem. Diante dos fatos, o suspeito, junto com as drogas, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Alegre. Wanderson.